Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, a Natura está enlouquecida, praticamente todos os perfumes estão na promoção, gente Então é uma loucura, aproveite que logo vai acabar essa mamar, tá gente? Não sei nem por onde começar, é muita promoção, é muita promoção Vou começar pelos essenciais, tá gente? Então vamos lá, essencial UD, essencial tradicional, com mais aqui, o exclusivo, o Supreme Gente, é muita promoção E o essencial Ato, eles estão no desconto progressivo, gente, comprando acima de 4 itens Não precisa comprar 4 perfumes O desconto progressivo tem sabonetes, tem hidratante, creme de mãos, produtos de cabelo, tem coisas bem baratinhas, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link clicável, tanto do meu espaço digital normal, quanto dos itens que entram no desconto progressivo E os cupons ativos do momento Lembrando que esses valores que eu vou passar aqui pra vocês, é com o meu cupom, tá? E colocando 4 itens no carrinho Então como que vocês vão fazer? Colocar 4 itens no carrinho, adicionar o meu cupom pra ficar os valores que eu vou passar pra vocês E aqui, gente, tanto o Supreme, feminino, masculino, tá na promoção O essencial Ato, masculino e feminino E o essencial exclusivo, feminino e masculino Também estão nessa promoção de desconto progressivo Eles estão saindo, gente Tá tudo metade do preço, gente Tudo metade do preço Tá saindo de R$239,00 por R$121,89 Gente, tá muito barato Eu vou colocando aqui numa caixinha, gente Porque senão vai ficar muita coisa aqui na mesa Muitos produtos, gente Tá uma loucura isso aqui, gente Tá uma loucura Seguindo ainda a linha dos essenciais O essencial único, tanto o feminino quanto o masculino Também estão na promoção De R$288,00 por R$146,88 Gente, isso aqui é um perfumaço Parece perfume importado Vale cada centavo, gente Muito, muito bom Aproveitem, gente Porque a nature enlouqueceu O que não está no desconto progressivo, minha gente Tá na promoção normal também Enfim Dá uma conferida lá na minha espada de tal Que o negócio tá loucura Tá loucura, tá loucura Começando pelos lunas agora Luna tradicional Luna radiante Luna viva Gente, eu tive que tirar quase todos os meus perfumes Das caixinhas Porque praticamente todos estão na promoção Então, luna viva Luna tradicional Luna radiante Luna absoluta E o luna confiante, gente Nem cabe na mão, né? Tá? Também estão no desconto progressivo De R$157,90 por R$80,53 cada Gente Vocês estão esperando o que, gente? Tá muito em conta A gente tá valendo muito, muito a pena Nossa E eu tô quase falida, gente Já fiz dois pedidos da Natura Inclusive do Crisca Romance Que também está nesse desconto progressivo, tá? Já que a gente tá falando de Crisca Então a gente já vai falar dos Criscas Não, vamos falar de mais um do Luna, né? Que é o Luna Intenso Se eu não me engano, o Valentia também tá o mesmo valor, tá? Que eu esqueci de pegar, gente São todos, gente, são todos Luna Intenso está de R$179,90 por R$91,75 Gente Tá valendo muito, muito a pena, né? Tá valendo muito, muito a pena E a linha Crisca, meu Todos os Criscas, meu Ô louco, meu Crisca tradicional Crisca drama Crisca choque E o lançamento Crisca romance Gente, o Crisca romance Também entrou, assim como o lançamento do Essencial Ato masculino Como eu falei, né? Ele entrou também Eu falei do Essencial Ato? Falei, né, gente? Falei Essencial Ato feminina Gente, é muito São muitos, gente Só entrando lá pra conferir Então todos os Crisca, gente Estão na promoção De R$129,90 Por R$66,65 Gente, esse aqui eu já comprei dois O Crisca romance Vale muito, muito a pena Aquele adocicado Gente, acho que é o Crisca favorito Antes era o Crisca mania Agora acho que vai ser o Crisca romance Tá muito Gente, a Natura enlouqueceu Realmente a Natura enlouqueceu Lembrando, gente Que esse cupom só é válido No meu hospital digital Se vocês tiverem alguma dificuldade De comprar os produtos Só me chamar aqui Nos comentários, tá? Que eu explico pra vocês E Lia Secreta É o queridinho de muita gente, né? Também está na promoção De R$159,90 Por R$81,55 Gente, esse aqui é tão difícil Entrar na promoção Tão difícil, tão difícil Então vale super, super a pena Gente, a Natura enlouqueceu de vez, né? Una Una tradicional, gente Una Somos Também está na promoção Eles estão Olha o preço De R$269,90 Por R$137,19 Cada Gente, tá compensando Muito, muito, muito Tá muito barato, gente Não sei nem como O que falar pra vocês, gente Tá tudo muito em conta Acho que a Natura enlouqueceu, gente A Natura enlouqueceu Biografia, gente O biografia Tanto a assinatura Quanto o tradicional Também estão na promoção Eles estão De R$169,90 Por R$86,65 Lembrando Que esses valores São acima de 4 itens E mais o meu cupom Tá, gente Qualquer dúvida É só me chamar Aqui Ai, Andréia Mas o preço tá cheio Sim, gente Na hora que vocês entrarem No meu espaço digital Os preços vão estar todos cheios Você vai adicionando Os 4 produtos Do desconto progressivo No carrinho Depois aplicar o meu cupom Pra sair esses valores Que eu tô passando aqui Pra vocês Tá bom, gente? Mas qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês me falam aqui, tá? Linha caiaque, gente Linha caiaque Está na promoção Nós temos aqui O caiaque tradicional Feminino e masculino Tá na promoção O caiaque aventura Masculino e feminino Está na promoção E o caiaque aéreo Somente o masculino, gente Não sei o que aconteceu Acho que o feminino Não está Não sei se você tá Em outra promoção Mas no desconto progressivo Ele não está E eles estão saindo, gente De R$155,90 Por R$79,51 Tá valendo muito Muito a pena Eu vou colocar até aqui Assim os valores Nossa, gente Eu quero ver depois Pra guardar Todos esses perfumes Eu fiquei quase uma hora Pra tirar todos eles Da caixinha Eu deixo tudo guardar Na caixinha, né? Linha humor, gente Vamos lá Linha humor aqui Fica enlouquecida aqui Então vamos lá Humor próprio Meu primeiro humor Química de humor O química de humor Feminino e masculino Estão no desconto progressivo Humor online Feminino e masculino Também estão no desconto progressivo Deixa eu ver aqui Qual outro Gente, tem muitos aqui Nossa, eu vou ficar perdida aqui E humor estelar masculino Tá, gente? Humor estelar O galáxia não entrou Na promoção de desconto progressivo Mas ele está no preço promocional Só não está no desconto progressivo Então todos eles, gente Vai estar saindo Olha só De R$134,90 Por R$68,80 Cada Gente, eu tenho até o química de humor Lá o masculino Esqueci de pegar É muita coisa pra lembrar, né, gente? Como eu falei Tem muitos perfumes, gente Nossa, não vence, gente Não vence A Natura pirou Não sei o que aconteceu Humor Liberta Também está na promoção, tá, gente? Ele está de R$139,90 R$70,00 por R$71,35 Vale muito, muito a pena Vocês pediram pra fazer comparação Ele com o Transforma, tá, gente? Logo, logo sai no canal, tá bom? Agora nós temos águas, gente Águas flor de laranjeira E águas de jabuticaba Estão na promoção De R$90,90 por R$46,36 Gente, tudo pela metade do preço Tudo, tudo Corre, se vocês não aproveitaram Aproveita porque vai acabar tudo isso, gente Ecos maracujá Ecos maracujá também está de R$155,90 Por R$79,51 Também aí está compensando Muito, 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 muito E o açaí, gente, está mais barato ainda Não sei porque eles estão com uma diferenciazinha aqui Mas o Ecos açaí O frescor açaí, gente Está de R$13,90 Por R$52,99 Então, meus amores É só vocês escolherem aí Que tem para todos os gostos Todos os bolsos Enfim Está uma loucura? Está uma loucura, gente Está loucura, está loucura Está tudo pirado aqui, tá bom? Então é isso, meus amores Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau